Então, gente, agora eu parei e vou tomar meu café da manhã. Acabei de acordar, tá aqui arrumadinho pra mim tomar um cafezinho. E essa tá sendo a minha manhã, gente. Daí depois eu arrumo a minha cama e vou mostrando pra vocês aí a minha manhã, ok? Pessoal, hoje o meu café é bem basiquinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu gosto de tá tomando. Eu vou tomar um leite que tá aqui esquentadinho. Gosto de tomar esse café com leite, Melita. É muito gostoso, gente, é cremoso. E tem um gostinho bem gostosinho assim, sabe? Pra quem gosta realmente desse tipo de café, eu gosto. Aí aqui tem pãozinho, a margarina. E é isso, gente. Preparei minha mesinha aqui, porque eu gosto, sabe? De preparar alguma coisinha pra mim tomar café. Nem que eu esteja sozinha. Mas eu vou tomar café agora. Aí depois eu vou organizar a pia, que eu gosto de estar organizando agora de manhã. E trocar os lençóis ali da minha cama, organizar, deixar organizado na parte da manhã e colocar umas roupas pra bater. Então essa é minha manhã. Então bora lá comigo nessa manhã. Tchau. 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 Meninas, para aqui pra eu mostrar pra vocês. Agora eu vou trocar a roupa de cama do Isaac. E vou mostrar pra vocês como é que eu organizei aqui essa parte do quartinho dele, do guarda-roupa. Cada rolinho desse aqui, ó, que tem a coxa, tem um lençol, uma fronha e a coxa, tá? Cada negocinho desse. Deixei separadinho assim que eu acho que ia ficar mais fácil. Então eu vou retirar aqui e vou mostrar pra vocês aqui essa coxa que eu vou usar hoje. Ó, aqui tá a coxa, tá? Eu enrolei assim pra tá usando aqui. Eu enrolei assim pra tá usando aqui. Aí eu vou abrir pra vocês verem, ó. Eu fiz esse rolinho. A fronha, a capa, né? A outra fronha e o lençol. Aí fica dentro aqui, daí fica bem mais fácil pra mim tá catando pra fazer... Pra trocar a roupa de cama. Pra tá trocando a roupa de cama. Então agora eu vou arrumar pra me terminar essa manhã aqui com vocês nesse vídeo, ó. Vou tirar tudinho, essa coxa. E vou tá organizando. Então, gente, são dez e meia da manhã e eu terminei os quartos, tá? Como a minha rotina é de manhã, eu já vou limpando os quartos, trocando lençol. Aí na parte da manhã eu fiz isso. Tá tudo limpinho também, ó. E o quarto também tá ok, ó. Troquei os tapetinhos, troquei a roupa de cama e tá ok também. Passei um paninho ali, lustra móveis. Aí aqui essa parte tá ok. Tchau. 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 Então, gente, dei uma paradinha pra gente preparar o almoço. Tô fazendo arroz, feijão tá aqui fervendo. E por aqui tá a carne, tudo certinho fritando. Então o chão eu limpo depois que eu faço comida, porque eu sei que espirra gordura as coisas, né? Mas a sala aqui já tá ok, né? Limpei tudinho, ó. Troquei as almofadas, umas eu troquei, outras eu continuei. E tá assim a minha sala. Aí pra cá mesmo também eu limpei. Pra cá também eu limpei. Aí, gente, tá pra cá, porque eu não consegui lavar a louça antes de eu fazer o almoço, porque eu tava entretida no celular. Mas agora eu já vou lavar. E vou almoçar pra vocês depois, tudo finalizado. Mas eu vou almoçar primeiro, depois eu lavo tudo. E já fico livre, né? Aí a gente depois já passa o pano no chão. E acabou essa rotina minha aí, tá bom? Então daqui a pouco eu vou almoçar. Então, pessoal, agora eu vou almoçar, tá? Uma carninha, uma couve, guaraná. Vou almoçar agora e depois vou voltar ao meu serviço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, meninas, voltei agora. Já é tarde, tá? Não consegui terminar esse vídeo de manhã. Mas a limpeza aqui que eu fiz foi na parte da manhã. Eu fui lavar a roupa e lavar a banheira na parte da tarde. Mas a louça eu lavei, ó. Eu coloquei tudinho ali. E eu costumo, gente, lavar a louça, deixar escorrendo. Deixar escorrendo. E quando eu termino o serviço eu vou e guardo. Agora mesmo eu vou guardar. Depois que eu gravar aqui e terminar, eu vou guardar. Já tirei a carne pra descongelar, né? Pra janta. Aí pra cá tá ok. A única coisa que eu fiz depois do almoço foi limpar o chão da cozinha. Lavar a louça e lavar o banheiro. E estender roupa, tá? Porque o resto da limpeza aqui eu fiz tudo na parte da manhã. O que eu mostrei pra vocês organizando aí. Aí aqui, ó. Também já limpei tudinho. A intenção era mais mostrar pra vocês a parte da manhã. Aí aqui tá ok. Então que eu limpei hoje. O Isaac já veio aqui. Já sentou, né? Então tá assim, ó. Ainda tô organizadinho e limpinho. Pra amanhã que eu vou dar uma saidinha. E já vou deixar tudo limpinho e organizadinho, ó. O banheiro também já tá ok. Lavei tudinho. Tirei os tapetes já pra lavar, aproveitar. E... E os quartos já tá assim, ok. Como eu mostrei pra vocês, né? No começo do vídeo. Do Isaac também já tá ok. Aí, gente. Então é isso. Agora eu vou preparar minha janta. Lavei roupas, ó. Estendi tudinho. Já tá tudo lá estendidas. Só falta secar e vou deixar a noite ali. Daí amanhã eu... Aí amanhã eu guardo. Então é isso, gente. Por hoje já deu. Agora eu vou preparar minha jantinha gostosa. E vou tomar um banho e descansar. Então é isso, meninas. Meninas, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Esse vídeo aí foi, então, a minha manhã, né? Que eu dei uma geral aqui na casa. Organizei tudo. Deixei tudo organizado. E lavei banheiro. Mas não mostrei. Mas eu organizei. Mostrei minha organização da manhã. Meu almoço. Meu cafezinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da rotina. Se você gostou e quer mais, deixe seu gostei. Se inscreve aí no canal, tá? Se você não é inscrito. E é isso, meus amores. Então, um beijão pra vocês.